Bom gente, vamos continuar o programa. Vou levá-los agora a São Paulo, ao Terraço Vila, antigo terraço das Lu, onde aconteceu a décima edição do Casar. Uma feira com os maiores fornecedores para eventos, casamentos. E de Santos estavam a Pupi Zogaib e Márcio Barbui, que foram convidados, e fizeram um espaço lindíssimo, super elogiado. Nossa equipe foi até lá, vamos ver. Legenda Adriana Zanotto Oi JB, mais uma vez você aqui no Casar, esse ano comemorando 10 anos, que é a Bodas de Estanho. O Casar eu sou suspeita, mas é uma surpresa todo ano para mim mesma, que esse pessoal faz. Esse ano a gente tem aqui a Pupi e o Márcio de Santos, que foi mais uma surpresa. E feliz, feliz porque o mercado se aprimora, o mercado cresce, cada vez melhor, oferecendo mais serviço para as noivas, facilitando a vida das noivas, e mostrando essa criatividade fantástica que o brasileiro tem. Eu falo um pouco aqui do lado de São Paulo, mas a gente hoje já tem expositores do estado de São Paulo e do Brasil todo. Márcio de Santos Márcio de Santos Estamos aqui, eu e a Pupi Zogaib, participando da décima edição da Feira Casar. É uma feira voltada para o segmento de casamento e eventos. Nós tivemos a felicidade de ser convidados a participar entre mais de 100 expositores e a Pupi trouxe as novidades dela. Eu vim com a minha parte de eventos, então a Pupi sempre criando, fazendo essas coisas belíssimas que vocês estão vendo. Ela usou e abusou da prataria, tulipas, misturou com o mobiliário antigo. Pupi, conta um pouco para a gente aí dessa feira e das novidades que você está apresentando. Oi João, tudo bem? Então, eu estou aqui na Casar, em um março, e está sendo uma emoção poder participar desse evento tão importante. O meu trabalho é totalmente personalizado. Cada noivo e noiva é feito um projeto, e é onde se destaca a personalidade de cada um, sempre respeitando o estilo, sempre prioridade para a gente. Tem noivinha que é mais clássica, outras moderninhas, contemporâneas. E o importante da Pupi é que ela consegue, com a sensibilidade dela, extrair essa essência da noiva. Então, sempre é uma surpresa. A pessoa sempre além, para mim é um sossego trabalhar com ela, a cliente sempre fica surpresa com o trabalho dela. Então, eu vou organizando, a gente vai fazendo toda a parte, toda a logística, e a Pupi eu durmo em berço esplêndido quando ela está decorando. Ah, obrigada. Vindo do Março Barbui, para mim, é mais que eu não... E não pode esquecer os cenários, né, Pupi? Ah, é? Então, eu acho que o meu trabalho, um dos diferenciais dele é a cenografia. Onde, através de painéis, estruturas de madeira, eu crio o ambiente para poder passar o estilo da decoração. Esse está sendo, hoje, fora o profissionalismo da minha equipe, seria o meu maior diferencial, o trabalho de cenografia. É isso aí, João. Estamos aqui sentindo uma falta de vocês, mas a sua equipe maravilhosa está aqui. E quem veio, pode conferir todas as novidades da décima edição da Casar, que você todo ano está aqui, prestigiando a Vera Simão. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL